Como eu falei há algum tempo atrás, o IT é a nova moda do momento, então eu vou falar pra você quanto dinheiro rende se você colocar na sua conta digital do IT. É melhor que o Nubank. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra, hoje vamos falar de novo do cartão IT, mas eu não vou fazer uma análise desse serviço, porque uma análise já foi feita num vídeo passado, cujo link está aqui na descrição e você pode assistir depois. Hoje eu vou falar com você que abriu ou pretende abrir conta no IT, já que está todo mundo comentando que o IT é melhor que o Nubank, o IT é o novo Nubank. Então vamos ver quanto que o dinheiro rende na conta do IT. Você está interessado em saber se vale a pena guardar o seu rico dinheirinho na conta do IT, né? Então vamos lá que você vai saber agora. Mas antes, aproveita que você já está aqui comigo, clica no like, se inscreve no canal, assim eu sei que esse tipo de conteúdo é interessante pra você. Na descrição eu vou te deixar um cupom de R$10,00 pra gastar como quiser. Então eu vou citar aqui alguns cenários pra que a gente entenda quanto que o dinheiro vai render no IT. E é um rendimento interessante. O IT realmente é melhor que o Nubank e o rendimento tem alguns descontos, como os concorrentes também tem, que é o desconto do imposto de renda. O IT não desconta IOF, mas desconto imposto de renda. E, enfim, eu vou falar aqui os valores livres de imposto de renda pra você já ter uma ideia. E vai ser bem fácil pra você entender, olha aí. Então, primeiramente, vamos falar com quem quer guardar R$1.000 na conta do IT. Você vai guardar R$1.000. Em um mês, os seus R$1.000 vão render R$8.000. Em um ano, os seus R$1.000 vão render cerca de R$100. Legal. Agora, se você tiver R$10.000 pra colocar no IT, aí o cenário é o seguinte. Em um mês, você vai ter um lucro de R$80. Em um ano, cerca de R$1.000. Agora, se você tem uma rendinha um pouco maior, vamos supor que você tem R$50.000, em um mês, você vai ganhar R$400. E, em um ano, cerca de R$5.000. É evidente que os valores que eu tô falando aqui são uma simulação. Isso aqui também depende muito da taxa, né? Já que o rendimento é atrelado à taxa do CDI, que tá atrelada à taxa Selic. E a gente imagina e prospecta que a taxa Selic vai começar a entrar em declínio nos próximos meses. Então, hoje, considerando o valor atual, o rendimento do IT é esse. Você acha que é bom ou você acha que é ruim? Esse não é o maior rendimento das contas de investimento de conta digital que rendem diariamente, com liquidez diária. Eu já falei por aqui de uma outra conta que eu uso, que eu acho mais vantajosa pra fazer o dinheiro render mais. Eu vou deixar na descrição e aí você descobre que conta que é. Mas o IT não é descartável, não. O IT vale a pena por vários outros fatores, como eu falei também no começo do vídeo. Tem link na descrição onde eu faço uma análise completa do IT. O rendimento do IT é legal, sim. Ele não tem o IOF. O IOF geralmente são centavos, são descontados, mas é melhor não ter. Lembrando que o rendimento é feito só em dias úteis. Então, em média, cada mês tem 21 dias úteis. Não é todo dia que vai ter rendimento. Fim de semana não tem rendimento. Feriado não tem rendimento. Mas os rendimentos em dias úteis chegam nesses valores que eu citei aqui. Você quando vai investir seu dinheiro com liquidez diária, hein? Com liquidez diária, que é esse rendimento que você pode colocar o dinheiro hoje e tirar hoje se você quiser. Qual você escolhe? Eu quero saber a sua opinião pra eu fazer vídeos melhores, pra eu trazer aqui informações melhores pros meus inscritos. Então, eu vou ler todo mundo que comentar. Comenta aí, deixa suas percepções e enriquece o vídeo com o seu comentário. Pra que a gente encontre a melhor conta do momento. Vamos aproveitar enquanto a taxa Selic não desce. Porque a tendência é que ela caia. Afinal de contas, ela subiu demais nos últimos tempos. E agora tá na hora de ter uma correção aí. Mas, vamos ver também, né? Tudo pode acontecer. Mas aí, independente do que acontecer, você sabe que pode contar comigo. Eu vou trazer sempre atualizações aqui pra você ficar bem informado, tá bom? Se você clicou aqui pra assistir sobre o rendimento do WIT, pode fechar o vídeo. Mas se você é amigo do canal, continua assistindo que eu tenho algumas informações importantes a seguir. Que todo mundo que é inscrito ou que gosta do meu trabalho de alguma forma, eu gostaria que entendessem algumas questões pessoais do canal. Porque muita gente faz alguns comentários aí nos vídeos e eu leio todos. E alguns comentários não são necessariamente justos. Então, se você quiser saber do que eu tô falando, você continua assistindo. Tem mais um pouco aí de vídeo. Se você não quer saber, pode fechar, não tem problema. Mas eu gostaria que você continuasse assistindo. Afinal de contas, esse canal é feito pra você. Pra trazer informações pra você. Se você tá assistindo até agora, se você não enjoou, se você não fechou, se você não desistiu de mim até agora. Olha aí, o vídeo já tá passando da metade. Continua então. Vamos assistir até o final pra ver que novidades são essas. Aliás, não são novidades, são informações, né? E aqui no fundo tá minha esposa, ó, trabalhando, né? Dá um tchau aqui pra galera, amor. Aí, a Yasmin Pipo. Assista um dos vídeos dela que também tem muitas coisas de bastidor aqui desse canal. Vou deixar o link aí na descrição do canal da Yasmin Pipo. E continua, vamos lá. Tem algumas coisas pra falar pra vocês. Olha aí, tá chegando a primeira coisa que eu tenho pra falar. Fica de olho. Antes de finalizar o vídeo, aproveitar que você ainda tá aqui comigo. Então eu vou dizer algumas coisas importantes pra quem gosta do canal. A primeira coisa é que nós temos um grupo no Facebook. Esse grupo tem 10 mil pessoas. Então você pode participar lá com a gente. Lá a gente troca ideia, lá a gente discute e traz soluções. Então eu vou deixar o link aqui na descrição também. Se você quiser participar, será bem-vindo. É um grupo gratuito. Outra coisa, eu vou deixar também aqui o link da minha fanpage no Facebook. Lá eu divulgo os vídeos. Caso você não veja a atualização aqui no YouTube, você pode ver pelo Facebook também na minha página e também no meu Twitter. Troco mais ideia ainda com as pessoas que gostam do meu trabalho. Então entra lá no Twitter, twitter.com.br.alexcoimbra, pra gente trocar ideia. Antes de finalizar, tô puxando a orelha de algumas pessoas essa semana porque as pessoas falam que eu só falo de Nubank. Mas quando eu faço outros vídeos que não são sobre Nubank, as pessoas não assistem. Então eu convido você a clicar no meu canal e dar uma olhada nos outros vídeos que não são sobre Nubank e que geralmente estão com uma taxa de visualização bem abaixo dos outros vídeos. Porque essa plataforma aparentemente só quer que eu faça vídeos falando sobre Nubank. Quando eu faço vídeos sobre outros assuntos, eu acho que meus inscritos, que são mais de 415 mil, não estão recebendo as notificações, não estão recebendo no feed. Portanto, ajuda o canal a sair um pouco desse assunto do Nubank porque eu não tenho muito mais o que falar de Nubank. Eu já falei tudo que tinha. Atualmente eu só tô falando os factuais, as coisas que acontecem, a novidade. E quando eu não tenho novidade do Nubank, eu não vou ficar forçando também os mesmos assuntos de sempre. Eu conto com a minha audiência, conto com os meus amigos, com quem gosta do meu trabalho pra que a gente possa falar de outros assuntos também. Então se você assistiu até agora, eu creio que é porque você gosta do canal, porque você gosta do conteúdo que eu faço aqui. E eu agradeço muito pela sua confiança, pela credibilidade. Eu peço que você compartilhe os vídeos que você achar interessante aqui do canal pra que mais pessoas conheçam. Muitos vídeos aqui são alertando sobre golpe, ou são ajudando você a aumentar o limite do seu cartão de crédito, ou são dando dicas de serviços novos ou bancos digitais novos que tenham alguns serviços que valem a pena, ou tenham algum tipo de benefício diferente. Tudo isso eu tô sempre garimpando atrás de informação. E depois um monte de outros canais menores que o meu acabam copiando o meu assunto. Porque, de certa maneira, o meu canal tá na vanguarda, né? Eu trago as novidades e depois os outros canais vão meio que copiando meus assuntos, o que, de certo modo, me deixa orgulhoso. Afinal de contas, quem cria, cria, quem copia, copia. E eu gosto é de criar. Então, por favor, continue inscrito, dá uma olhada aí se você tá inscrito no canal. Às vezes não tá, né? E aí você clica pra se inscrever. Eu agradeço quem assistiu até aqui, porque essa última parte do vídeo foi voltada especificamente para os meus amigos, fãs aqui do canal. Agora sim eu tô indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho